Música Livros apresenta Artificação, Problemas e Soluções de Afonso Romano de Santana De modo interdisciplinar, o livro repensa o lugar, o papel e a função da arte na contemporaneidade O autor utiliza o conceito de Artificação para entender como, quando e por que são criadas novas formas de expressão artística Artificação, Problemas e Soluções é mais um lançamento da Editora Unesp Música 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 Música